Vem TJ, é um prazer ter você aqui Aqui tem Já comi o brilho? Seu meu e meu raro Seu som é você, você vai gostar Segui o que tá falando e não pode parar Festa na roça é assim, segundo a minha mão que você roda o caminho Seu Deus é assim, meu amigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer, só eu e você Vai com você pra mim, tô jogando por cima Vamos juntos, já me agar O bisqueiro vai pro lugar Faz dois assim pra mim, se jogando faz sim Vamos juntos, já me agar O bisqueiro vai pro lugar O bisqueiro vai pro lugar Faz dois assim pra mim, se jogando faz sim